A primeira viagem, velho, é essa onda, mano. O dinheiro do povo não é revestido em benefício do próprio povo. Tá sabendo, cumpade? A corrupção, a impunidade, os maus exemplos, brother, dos politiqueiros de merda, sacou? Dos ricos opressores, mano, daqueles que se dizem classe merda, mano. Isso é letal pra nossa formação. Você ser achatado de cima para baixo, ser forçado a ter que ter o dinheiro, a ter que ter o trampo. E os caras que te forçam, tá ligado, velho? A ter tudo isso, te coíbe, te retalia, brother, te machuca. Te dando como alternativa os guetos de Varsóvia. Te dando os campos de concentração moderno, tipo Auschwitz e outros e outros, brother. É, mano. Quem vê sua mãe com fome, quem vê sua mãe desassistida, sua família ignorada, quem sente na pele a onda do racismo, mano? Só já pra ter equilíbrio psicológico, mano? Se nós fizéssemos, invertêssemos os papéis, colocássemos aqui aqueles que se tem como mais claro, elites, aqueles que se tem como sofisticados, civilizados, passasse fome, mano. Fosse rejeitado, fosse excluído, brother. Pagasse tudo e não tivesse acessibilidade, ó, brother, a tudo e todas as coisas. Como eles seriam? Quais seriam os exemplos deles? Hein, brother? Os caras tendo tudo, mano. Eles cometem crime hediondo com requinte de sadismo. Imagine se esses caras tivessem, brother, as necessidades. Imagine se esses caras vivessem na miséria como nós vivemos, mano. Outro, outro fator, sabe, velho? Prepaudeirante na parada, que nos deixa irritados, que nos faz perder o equilíbrio, mano. É os caras que deveriam ser punidos com contundência, como tá escrito na palavra, que os que se dizem mestres quando vacilam, os que tem mais quando vacilam, devem receber duro castigo pra servir como exemplo. Os caras gozam de imunidade parlamentar, ó, velho, isenção de impostos e tem privilégios, brother. Além de serem os nossos empregados, pousam como nossos patrões. E nós, sendo desempregados sem teto, sem terra, mano, confinados no inferno. E os caras ganhando um teto salarial. E os caras ainda ganhando, brother, privilégios. Isso ensandece a gente. Você sabe o que quer dizer um ser humano ensandecido? Isso tira o nosso raciocínio. Por mais coerente que nós sejamos, brother, nós só vamos acreditar, sabe do quê? Nos miolos da elite ou de qualquer politiqueiro, de qualquer, tá ligado, velho? Nojento, voando a 10 metros da sala, brother. A gente só vai acreditar em mais de 10, 10 mil no pente. A gente vai ter sangue no raciocínio, brother. Quem a gente mais ama tá sofrendo, nossas crianças. Não tem dia das periferias. Não tem dia das crianças na periferia. Não tem dias melhores na periferia, velho. Se nós não tivéssemos o poder de inovação. Não tivesse essa característica de sobreviver no inferno. Vivendo para viver, brother. Imagine. Imagine quando todos nós resolvermos ajustarmos as nossas contas. Imagine quando, só título de barril da paz, 77 mil pessoas resolver montar uma quadrilha pra ir buscar o que é nosso, de geração em geração. Tá brabo, mano. E olha, vocês estão se dando mal. Nós já descobrimos qual é a causa do nosso problema. Não os efeitos que vocês nos fazem combater como causas. Nós sabemos que não são as drogas. Nós sabemos que não é o crime. Nós sabemos que não são as pessoas de dentro da comunidade que, infelizmente, descambaram é que nos levam, não nos desviam da onda, não. Nós sabemos que são as politicagens. Nós sabemos que é a onda do uso do poder, o abuso do poder, da autoridade, que nos faz ser desassistido, não ter acessibilidade. E a gente tem como alternativa, brother, matar, roubar e destruir, traficar, se prostituir. Mas esse tempo de maldade já acabou. Porque homens como eu e como brother, que estão aqui fazendo esse trampo conosco, têm ciência. E nós estamos nos organizando pra reivindicarmos pacificamente, sermos violentamente pacíficos e resistir pacificamente, se instrumentalizando nesse aspecto, se politizando, se profissionalizando, para ensinar a vocês da elite, a vocês, mauricinhos, a vocês, patricinhas, e até mesmo pobres, miseráveis do gueto, é os pequenos burgueses, que não tem nada, e tá ligado, e tem mania de grandeza, se tocar a cola de mesmo, que a gente quer o mundo melhor, mas instrumentalizado no bem. Aleluia!